Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? O grande equívoco? Não tenho ideia exatamente do que seria um grande equívoco, mas acho que eu sou mais de uma pessoa, porque estou em vários lugares, com vários textos, textos diversos um do outro, mas esses Silas Correaleides são três ou são quatro? Então não acreditam que é um Sila só. E eu sou aqui três notas musicais, né? Se Lás pronto para irradiar a harmonia daquilo que se tem de esperança, porque a esperança é a inteligência da vida. Eu odeio a esperança. A esperança já enrabou a América Latina inteira. Quem tem esperança não me interessa. Eu quero coisas concretas, sem esperança, entendeu? Eu sou um plantador de sonhos, eu acredito. É, mas sonho não deve passar de uma noite. Sonho é só uma noite. Querer que o sonho continue é muito ruim para todos nós. Mas se o pântano da condição humana, se eu não tenho esperança, se eu não tenho sonho, eu não me tenho mais. Será que não? Será que não. Não dá para você experimentar um pouco, uma época, assim, um pedacinho de tempo? Eu sofri muito. Eu tive minhas atribulações. Eu tive que sair inteiro de mim, me cortar e continuar inteiro. Essa é a vida. Sofre, chora, sangra. Mas você continua. Qual é o livro que você escreveu e que mais vendeu? O que mais vendeu? Eu acho que foi o Porta Lápis, o primeiro livro de poemas. O primeiro? É, depois eu lancei um e outros livros menores, livretos ou constante, mais de 100 antologias. O Campo de Trigo com Corvos, e agora eu estou para lançar O Homem que Virou Cerveja, que é um prêmio da Bahia. Então, vender mesmo, você tem um público X, você tira para o custo da edição do livro. Até que uma grande editora tenha olhos para você, se tiver. Precisa ser grande editora? Infelizmente, sim. A mídia veicula grandes editoras do eixo Rio-São Paulo. Então, você está numa editora aqui, numa editora ali, mas sabe que você está buscando, cavando espaços. Silas, você não acha que romântico tem que se fuder? Pode ser, mas eu ainda sou um dos últimos românticos românticos, talvez alienado, talvez triste, mas com a consciência da minha condição de subser, tentando sobreviver num mundo que, às vezes, dá tristeza, dá dor, principalmente com esse neoliberalismo, principalmente em São Paulo, que é difícil a vida. Mas eu tenho que ser melhor do que as dores que me dão, do que os problemas que me dão. Eu li um poema seu sobre o Michael Jackson. É verdade. Ele percutiu muito. Leu muito bem. Mais que duas pessoas falaram para você? Não, várias me escreveram. Acho que umas 30 pessoas. Seguinte, aquela perguntinha que eu termino o programa, não, termino não, que antecede o final do programa. O que é a vida, Silas? Eu acho que a vida é um ponto de interrogação à beira do abismo, que você tem que escreviver a vida, como se estivesse escrevendo para refazer esse mundo que te deram, talvez num desmundo literal, num desmundo letral. Essa é a vida que me deram, essa é a vida que tenho que aceitar, essa é a vida que eu tenho que tentar mudar, se não em mim, mas a partir de mim. Você chora muito? Eu faço versos como quem chora. Eu faço versos como quem morre. Eu faço versos como quem se livra daquilo que sente de dor. Você chora? Raramente. Por quê? Eu acho que escrevendo eu choro melhor. Eu não quero dar a cara para bater a lágrima. Então a vida não me deu limões, eu faço limonada de lágrimas, poucas lágrimas. Você é muito divertido. Sabe por que você é divertido? Meus amigos sim, muito comigo. Porque a tragédia que você traz é tão... Poética, lírica. Não digo que seja poética, porque acho a poesia uma coisa muito rara, muito difícil. Eu acho que você traz a tragédia de uma forma, eu não diria suburbana, porque seria uma crueldade, mas você traz uma poética da tristeza, entendeu? Agora, digamos que em um determinado momento da sua vida, você não conseguiu falar o que você queria falar. Em um determinado momento da sua vida, você quis falar e aí você esqueceu ou não deixaram, alguma coisa aconteceu. Uma coisa que você queria falar e não tivesse conseguido. Este programa é um programa de maior liberdade, como você assiste, você sabe disso, de maior liberdade. Então, se olhe para aquela câmara e fale tudo o que você quiser falar para terminar a entrevista. Pois não, em primeiro lugar, agradecer o espaço, parabenizar minha terra pelos 116 anos e dizer, como um poema meu, correto, é quase que um poema identidade, um poema documento, ser poeta é minha maneira de chorar escondido nessa existência estrangeira que me tem havido. Dá aqui um abraço, que é a única coisa falsa deste programa. É um abraço, tá bom? Agora você, olha aí, ele vai fotografar, claro que se você não morrer, não sairá do jornal. Eu tenho uma certeza, uma epifania pessoal, quase religiosa. Eu tenho uma certeza, uma busca pessoal, quase religiosa. Eu tenho uma certeza, uma corrida pessoal, quase religiosa. Eu tenho uma certeza, uma história pessoal, quase religiosa. Eu tenho uma certeza, uma canção pessoal, quase religiosa. Eu tenho uma certeza, apesar da convicção que me anima, quase fanática, tenha uma certeza, apesar da convicção que me anima, quase errática, tenha uma certeza, apesar da convicção que me anima, quase alegre, tenha uma certeza, apesar da convicção que me anima, quase dormente, dormente, estúpida, errática, Eu não estou disposto a enforcar ninguém Por não compartilhar de meu júbilo De minha sina solitária Eu não estou disposto a jogar bombas em ninguém Por não compartilhar de meu silêncio De minha viola solitária Eu não estou disposto a pedrejar ninguém Por não compartilhar de meu tiro De minha lua solitária Eu não estou disposto a civilizar ninguém Por não compartilhar de meu levante De minha fuga solitária Jogar bombas, apedrejar, atirar, exterminar Abraçar com morteiros no culote Embargar economicamente Eliminar Civilizar Jogar bombas, atirar, 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 at